Olá, ponto brothers, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de Material Designer Lite da Google e na aula de hoje nós entenderemos como funcionam os menus, tá? Antes de começar a aula, eu peço para você que ainda não se inscreveu no canal que se inscreva para poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado toda semana, tá? E também lembrar a você que nós temos o nosso canal Premium ele está aparecendo o link aí para você onde atualmente nós temos um curso muito bom de Web Design Responsivo, tá? Se você quer se aprofundar, quer entender como que funciona toda a mecânica desse e de outros frameworks responsivos, esse é o curso que vocês têm que fazer, tá? E lembrando que quem assina lá está ajudando a manter esse canal também pois a gravação e edição de vídeo exige muito tempo nosso, né? Então ainda nós não podemos nos dedicar só a isso então uma alternativa para que nós possamos deixar alguns trabalhos de lado e nos dedicar à gravação de vídeo aula é o nosso canal Premium, tá? É bem baratinho, é coisa de R$19,90 por mês você tem acesso a todas as nossas aulas e todos os cursos que serão lançados lá, tá? Lembrando também, se gostar do vídeo, lembra de curtir compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá? Então, depois da vinheta de abertura, você já fica com a aula de hoje Bom, gente, trabalhar com esses menus dentro do framework é muito bacana pois às vezes você quer passar alguma informação para o usuário e você não quer entupir sua tela de link, né? Você quer deixar ali um ícone, um linkzinho ali para poder chamar uma grade de itens que aquele usuário pode selecionar, pode clicar, né? Existem quatro posições básicas que nós podemos colocar esse tipo de menu, né? Por isso nós criamos aqui quatro containers dois quando o meu menu é no topo e dois quando o meu menu é no rodapé, tá? Então, nós vamos imaginar que cada um desses containers aqui é uma página, ok? Então, perceba que a mesma barra que eu tenho aqui, eu tenho aqui em cima só que como eu não quero jogar ali em cima eu vou colocar dentro desses containers que eu criei aqui simbolizando cada um como uma página, tá? Eu não vou passar passo a passo como criar esses containers aqui porque até mesmo é muito simples, né? Nós vamos dar uma olhada num ali e vocês vão tirar a ideia e vão criar os outros que é bem simples, tá? Para criar esse container, o que eu fiz? Eu criei uma div e coloquei duas classes nela uma classe que já é prevista no framework que é mdl-shadow-2-dp, tá? Para poder dar aquele efeito de sombra e uma classe criada por nós que é a container-menu, tá? Essa container-menu, ela recebeu a estilização com o position dela relative, ok? A largura dela de 200 pixels o display, esses containers vão estar inline block pra eles poderem ficar um do lado do outro, ok? Dei uma margem pra eles poderem dar uma espaçada de 5 pixels e o vertical online deles é top pra eles poderem todos ficar no topo e não ficarem desbalanceados Descendo um pouco, abaixo do meu container-menu tem uma div que chama-se bar-menu, tá? Essa bar-menu, eu separei ela em left e right Por quê? Basicamente, essa bar-menu, ela vai receber que formatação? Vai receber um box-sizing border box, ok? Um background da cor azul que vai ser aquela barrinha azul que vocês viram A cor da letra, da fonte que vai estar lá dentro é right Vai ser branca O widget dela vai ser de 100% Ou seja, ela vai ocupar ali os 200 pixels da minha container-menu E coloquei um padding nela de 16 pixels também de todos os lados Mas por que separar entre right e left? Porque nós vamos posicionar botõezinhos ali dentro pra poder chamar esse menu E como eu criei 4, 2 no topo e 2 no rodapé 1 de topo e 1 de rodapé vai ficar posicionado à esquerda e 1 de topo e 1 de rodapé vai ser posicionado à direita Então nós usamos o text-align-right e o text-align-left Porque quando nós estamos trabalhando com ícones os ícones são fontes Então nós podemos manipular a posição deles com o text-align Então basicamente é essas as transformações que nós vamos fazer Aí pra poder criar aquela barra branca nós criamos uma div com background-menu Então aquela barra branca é criada por esse background-menu Esse background-menu nos dois containers que ele tem que ficar abaixo ele fica posicionado abaixo do meu bar-menu-left E nos meus dois de rodapé que ele tem que ficar posicionado acima Perceba que ele fica posicionado em cima do meu bar-menu-left e bar-menu-right Pra criar esse background-menu Vamos lá em cima também no CSS dele Nós colocamos um background-right Um rate, uma altura de 148 pixels E uma largura de 100% Fazendo essas definições nós chegamos a isso aqui que vocês estão vendo Esses quatro containers aqui Que se vocês quiserem criar vocês podem Se vocês quiserem continuar a aula e inserir no rodapé Ou no topo da sua aplicação Você também pode ficar à vontade Então agora sim nós começamos a trabalhar com o componente menu Então vamos começar lá no nosso primeiro Que ele vai ficar alinhado à esquerda e ao topo A primeira coisa que eu tenho que fazer Quando eu estou trabalhando com o menu Que vai se esconder e aparecer Eu tenho que colocar o item que vai chamar esse menu O disparador Esse disparador nós vamos criar ele com um button Criado o meu button Esse meu button ele tem que ter um ID Por que tem que ter um ID? Porque esse ID Que vai ser responsável por apontar aonde que está a lista Com os itens que esse meu menu deve ter Então nós vamos colocar o ID dele como menu 1 Ok? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse botão em um ícone Para que a gente possa fazer isso Lembra? Nós temos que adicionar uma classe controladora nele Que é a mdl-button A mdl-js-button E a mdl-button-icon E como eu vou chamar um botão de ícone Aqui dentro eu posso colocar um spam ou uma tag i E adicionar também uma classe controladora nela Que é a material-icons Ok? O ícone que nós vamos escolher vai ser o mori-vert Esse botão eu posso estar copiando ele E adicionando ele em todos os meus outros containers Que serão aí os containers que vão exemplificar páginas Ok? Adicionado ele nos outros três containers Salvei Atualizei Olha que bacana Tenho aqui o meu botãozinho A esquerda ao topo A direita ao topo A esquerda ao rodapé A direita e o rodapé Exemplificando mesmo uma página Com esse menu de opção de clicar e desclicar A diferença Eu copiei e colei Só que o que eu tenho que fazer? O apontamento não pode ser o mesmo Perceba que o meu primeiro botão apontou para o menu 1 O meu segundo vai apontar para o menu 2 O meu terceiro vai apontar para o menu 3 E o meu último vai apontar para o menu 4 É importante a gente fazer isso Para não ter nenhum problema depois Na hora que acontecer o apontamento Agora o que eu vou ter que criar embaixo desse botão? Uma lista não ordenada com os itens que eu quero Esse menu chame No caso desse meu primeiro menu Nós vamos chamar assim O L Temos que colocar um for nessa UL E o for dessa primeira UL é menu 1 Ok? Aqui dentro então o que eu vou fazer? Adicionar meus LIs Vamos adicionar 3 LIs E vamos escrever assim Item 1 Item 2 e item 3 Se eu só fizer isso Salvar E atualizar a minha aplicação Perceba que meus itens Eles estão aparecendo aqui dentro No meu menuzinho Não está funcionando ainda Tá? Por que? Porque ainda carece de algumas classes controladoras Para que ele possa funcionar E a primeira classe controladora Ela vai dentro do meu L Né? Então nós vamos colocar assim Class E colocar aqui ó MDL-Menu E a outra classe para controlar funções de Javascript Que é MDL-JS-Menu Ok? Fazendo só isso Salvando E atualizando Já meio que funciona aqui Só que perceba que meus itens Estão brancos Eles ainda estão pegando A formatação que eu coloquei no topo E perceba que eles também aparecem bem grudados Aqui do lado esquerdo E não é isso que a gente quer que aconteça Então para poder estilizar isso Nós vamos fazer o que? Nós vamos adicionar classes controladoras Dentro de cada item E essa classe controladora tem o nome de MDL-Menu Underline, Underline, Item Tá? E essa classe eu posso estar copiando ela E colando nos meus outros itens Tá? Feito isso agora eu posso salvar E atualizar a minha aplicação E olha só que bacana Já está funcionando aqui bonitinho O meu menuzinho Perceba que por padrão Ele abre para baixo e à direita Né? Esse é o padrão de abertura dele Mas nós podemos alterar isso Mediante alguma classe controladora Que eu vou mudar a posição que ele abre Se aqui ele está abrindo Para a direita e para baixo Esse aqui Ele vai ter que abrir À esquerda e para baixo Porque senão ele sai de dentro da minha aplicação E não vai ficar legal Não é verdade? Para que ele possa fazer isso O que nós temos que fazer? Nós vamos copiar essa OL Colar ela aqui abaixo do meu segundo botão Tá? Vamos mudar o FOR dela para Menu 2 E a classe controladora Que nós temos ali MDLMenu MDLJSMenu Nós vamos adicionar mais uma classe controladora Que é a classe MDL Tracinho Menu Tracinho 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 Right Ou seja Ele vai abrir para baixo E começando do lado direito Para o lado esquerdo Tá? Salvei Atualizei a minha aplicação Agora quando eu clico nesse Perceba que ele abre para o outro lado Né? Ou seja Ele abre para o lado esquerdo Então ele vai começar do lado direito E puxar para o lado esquerdo Né? Perceba que os itens aqui dentro Eles não estão com nenhum efeito de clique Né? Quando eu clico nele Não tem efeito nenhum Para que eu possa adicionar um efeito de clique Aquele mesmo efeito que nós colocamos no botão Nós podemos também adicionar mediante A inserção de uma classe controladora Que é a MDL Tracinho 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 Hyper Tracinho Effect Tá joia? Adicionei Salvei E atualizei a minha aplicação Olha que bacana Agora os meus itens aqui dentro Possuem um efeito de clique Tá? Beleza Eu fiz Coloquei o efeito Só que esses aqui Como que eu vou fazer para eles abrirem para cima? Né? Muito simples gente Vou pegar aqui A minha última lista ordenada Que eu fiz Vou colar embaixo do próximo botão Se esse botão aponta para o menu 3 O for eu mudo para 3 Tá? E para ele abrir Da esquerda para a direita E para cima Nós vamos fazer essa alteração na classe controladora Então MDL menu Em vez de button vai ser top Em vez de ragged vai ser left Ok? E o meu último posso já copiar aqui Adicionar embaixo do meu último botão O for dele será para o 4 Tá? Lembrando que o ID tem que sempre apontar para o for E na classe controladora vai ser MDL menu top-right Tá joia? Apenas essa mudança Salvei Atualizei a minha aplicação Olha que bacana Esse abrindo para cima e para o lado direito Esse abrindo para cima e para o lado esquerdo Tá? Então essas são as 4 variações que eu posso estar criando nos meus menus E que vão dar um efeito muito bacana dentro deles Tá? Agora tem uma questão que me incomoda um pouco Que é o que? Se eu quiser usar links Vamos fazer esse último meu aqui Existir links nele Tá? Então vamos transformar ele em um menu de links Certo? Salvei Atualizei Olha como a formatação dele fica Não fica legal Eu não curti essa formatação que o framework previu para links Dentro desse menu Como que nós podemos corrigir isso? Muito simples também Vou pegar qualquer item meu aqui E usar o inspetor de elementos nele Tá? Então pelo inspetor de elementos Nós vamos procurar Como que esse link Como que esse item Ele é formado Ok? Então nós temos aqui ó Que a color dele É essa RGBA Que foi criada aqui Né? Então o que nós vamos fazer? Vamos copiar essa RGBA Tá? Vamos entrar aqui na nossa aplicação E vamos fazer alguma modificação Dentro dessa classe MDL menu item Para o caso de haver um link dentro dela Né? Então nós vamos lá Onde nós estamos trabalhando com a nossa CSS E vamos por Ponto MDL Tracinho Menu Underline Underline Item A Tá? E vamos adicionar esse color RGBA Com o valor Com o valor cinza Né? Um cinza mais clarinho ali Que eles colocaram Para tirar o sublinhado Então text Decoration Decoration Non Menus que tem que ser corrigido Né? Que a gente tem que fazer alguma correção Para poder funcionar Lembrando que essa é a primeira versão do framework Gente Então provavelmente em versões futuras Todos esses bugs Todos esses erros Que a gente possa encontrar Nessa primeira versão Serão solucionados Né? Então a nossa aula Ela encerra por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Lembra de curtir Compartilhar com seus amigos Se inscrever no nosso canal Se você ainda não for inscrito E fica aqui meu forte abraço Para todo mundo E até a próxima